Certo. Bom, nosso tempo está chegando no final, Júnior, mas acho que cabe mais uma pergunta aqui. Pensando nessa questão de meio ambiente, como que a bateria, a gente sabe, ela tem um período aí de vida útil, né? Já se pensa até na questão aí de descarte desses equipamentos e reutilização? Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive a oportunidade de 2018 participar da Feira de Frankfurt, na Alemanha. E foi um evento bem interessante, porque assim, eu estava caminhando pela feira e olhei assim uma pilha, como se fosse uma pilha de pilhas, de certa forma. E aí eu fui lá ver, né? Eu falei, poxa, o que será que está acontecendo ali? Cheguei lá, várias baterias de veículos elétricos, né? O I3 era um deles e eu perguntei para o pessoal, o que é isso? Ele falou, não, a gente trabalha, a gente é uma empresa que trabalha com a segunda vida da bateria. Ou seja, uma vez que o veículo já foi usado por muitos anos, né? Já está chegando aí na garantia, digamos assim, da bateria, a gente adquire essa bateria, né? E desenha projetos para uma segunda vida da bateria. Exemplo, pode ser como se fosse um gerador, pode ser uma entrada de energia de uma casa, de uma empresa. Então é um banco de baterias, no fim das contas. O fato de atingir a garantia, atingir os anos ali de uso, não significa que a bateria não pode ser usada mais. Pelo contrário, na verdade ela pode ser usada por muitos anos ainda. A diferença é o decaimento da eficiência. Então a eficiência cai bastante, mas você ainda pode usar. E essa é uma forma de utilizar que muita gente ainda vai utilizar. Tem inclusive uma startup do Brasil junto com a BMW que fez um projeto nesse sentido, de fazer um carregador com bateria já em segunda vida, né? Para locais autônomos, por exemplo, locais isolados e tal. E sem dúvida o descarte é um desafio que é uma discussão constante, mas já tem empresas também fazendo o trabalho de descarte, desconstrução, trabalho dos materiais e por aí vai. Perfeito, bom, acho que...